A Associação Comercial e Empresarial de Matão encerrou nesta última sexta-feira, dia 11, as inscrições às chapas interessadas em concorrer para o Bienio 2016 e 2017. Quem tem mais informações sobre este assunto é o presidente da associação, Sérgio Floriano. Sérgio, então este ano duas chapas vão disputar aí a presidência e entre outros cargos aqui da associação? Perfeitamente, nós encerramos então o prazo conforme edital que nós publicamos em 27 de novembro, também atendendo aos dispositivos do nosso estatuto e duas chapas se apresentaram. A chapa renovação, transparência e atitude, que tem como candidato a presidente o empresário Clodoaldo da Silva Melo. E a outra chapa é novos tempos, inovação e resultado, que tem como candidato o empresário Fernando Mendes de Souza. Para nós, da associação, é motivo de grande importância ter duas chapas, porque desde 1989 esse fato não ocorria. Nós sempre tivemos uma apresentação de chapa única. E agora, duas chapas com dois jovens se apresentando como cabeça de chapa e isso é muito importante. Sangue novo, como diz, renovação, novas diretrizes, novos pensamentos. Isso é sempre bem-vindo para a gente renovar a qualidade de debate, a qualidade de realizações, principalmente numa entidade tão importante quanto é a nossa associação empresarial, comercial e empresarial de Matão, que nesse ano completa 80 anos de existência. Quando que acontecem essas eleições? Essas eleições estão marcadas para a de 28 de dezembro, isso é muito importante, das 12 às 18 horas, aqui mesmo na sede da entidade. E só poderão votar os proprietários das empresas associadas que façam parte do quadro associativo há pelo menos, no mínimo, seis meses. Isso é importante. É preciso ser sócio no mínimo seis meses. Tem que estar quites com os cofres sociais e em pleno direito social participando de todas as atividades, programas, projetos. E a posse também já está marcada para o dia 1º de janeiro de 2016. Ok. Muito obrigado pelas informações. Sérgio Floriano, atual presidente aqui da Associação Empresarial e Comercial de Matão, que em breve, então, terá uma mudança na diretoria. Duas chapas estão disputando e, então, nos próximos dias aí já deve sair o resultado. Voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.